Olá amigos do canal Questione-se, tudo bem pessoal? Espero que bem. Gente, mais um vídeo onde eu quero falar sobre 2024 e as possibilidades. Então nós vamos explorando, questionando, esse é o grande objetivo aqui do canal, questionar muitas coisas e buscar antever situações para estarmos da melhor forma possível preparados. Bom, no último vídeo eu trouxe aqui a fala de Tucker Carlson, grande jornalista, famosíssimo no mundo inteiro, onde ele alerta para um ano em que será diferente de todos os outros. Ele diz que coisas que jamais aconteceram, acontecerão. E muito por causa da eleição americana que se aproxima. Bom, gente, ele também fala sobre o sentimento que grande parte da população está tendo ali, está sentindo, de que existe algo grande que está para acontecer. Ele fala, não duvide dos teus sentidos, não duvide, ouça, sinta realmente aquela voz interior sobre coisas que virão. Bom, esse vídeo aqui eu não tenho intuito nenhum de assustar ninguém, fazer sensacionalismo, nada disso. É como eu disse, é alertar, buscar entender. E eu quero compartilhar com vocês aqui uma matéria que saiu num site que eu gosto muito, explorando esse tema, e vou lembrar algo que o Luskas, já vou contar para você quem ele é, publicou lá no Twitter, nos relembrando de uma situação também que estava em um site e depois foi retirado do ar. Isso mesmo. Eu cheguei a fazer vídeo na época sobre uma grande redução de população. Vamos lembrar, vamos relembrar tudo isso e buscar entender? Dê o seu like, gente. Peço a você que se inscreva no canal se não é inscrito. Estamos rumo a um milhão de amigos. Estamos perto aí. Então, conto com vocês, tá bom? Pessoal do Facebook, estamos crescendo. Clica para seguir a página, compartilha e comente, tá certo? Agora só um recado rapidinho, gente, para vocês aqui. Eu até falo sempre aqui sobre economia, né? Crise econômica que pode chegar. Também devemos nos preparar e é o que eu tenho feito na minha vida, né? Também. E é o que eu venho compartilhando com vocês. Porque, ó, nos últimos meses, eu tive a chance aí de viajar por vários países hoje na Tailândia, aproveitando o máximo do meu tempo de segunda a segunda-feira. Tá certo? E o que surpreende a todos aí é que o YouTube não é a minha fonte de renda, já que o meu canal não é monetizado. Por quê? Por causa dos temas que acabo abordando aqui, sempre buscando a verdade para vocês. Só que eu cheguei num ponto, gente, que isso já não me incomoda mais. Porque hoje eu compreendo, eu entendo como é que a internet funciona e eu consigo viver muito bem em qualquer lugar do mundo com dinheiro no bolso. Então, se você quer saber como é que eu faço isso, fica até o final do vídeo que eu vou te contar. Combinado? Bom, agora vamos lá, meus caros amigos. Preste atenção. Os dias da grande catástrofe virão. Não é de hoje que eu venho vendo esse tipo de afirmação, esse tipo de matéria. E agora, lógico, estamos perto de mudar de ano. Estamos entrando num ano complicado, um ano de eleição americana, onde o mundo inteiro é influenciado, ainda mais quando um sistema corrupto é ameaçado. Como que está acontecendo? Então, vocês tiveram provas em várias nações. Quando o sistema corrupto é ameaçado, ele não tem escrúpulo algum de tomar qualquer tipo de medida, de fazer qualquer tipo de jogo para continuar no poder. Hoje nós estamos vendo nos Estados Unidos um sistema apodrecido, corrupto, um sistema que é dominado pelas sombras e está ameaçado. Donald Trump, mais uma vez, lidera as pesquisas. Os Estados Chaves, ele está vencendo em 5 dos 6 e está virando no sexto nas pesquisas encomendadas pelos próprios caras ou adversários. Então, isso está batendo desespero. Então, pode esperar aí qualquer coisa. Está certo? Bom, o que foi previsto para o mundo em 2024? Qual cidade, por exemplo, eles falam aqui, será completamente inundada? Aqui ele dá um passeio em vários tipos de situações, até mesmo de supostos videntes. Eu entendo isso, tá? O que eu quero trazer aqui para vocês é o questionamento de 2024 para poder lembrar, fica até o final, para lembrar vocês aqui de algo que saiu em um site muito sério pouco tempo atrás. Você já reparou que a natureza está começando a se comportar de forma bastante estranha? De acordo com muitos, eles falam aqui, preditores, né? A humanidade terá que enfrentar desastres naturais de grande escala no próximo ano. Como pode ser o mundo depois de 2024? E é isso que eu vou falar no final desse vídeo. O que vai acontecer depois? Segundo o site. De acordo com alguns supostos claros-evidentes e médiums, 2024 será o ano em que vulcões despertarão. O perigo de uma erupção causará evacuação em massa de pessoas. E no verão ocorrerão várias ondas de terremotos, que causarão a morte de milhares de pessoas. Será? Bom, além disso, o mundo enfrentará inundações extremas. Já estamos vendo um prelúdio disso. Estamos ou não estamos? Olha o Brasil. O Brasil, até mesmo o tsunami meteorológico, né? Que foi chamado, né? Aconteceu. Olha o que está acontecendo com Santa Catarina e Rio Grande do Sul, por exemplo, né? Ele diz aqui... Gente, por favor, eu não gosto dessas previsões profetadas nem nada, mas eu estou trazendo como um questionamento. Ele fala sobre a possibilidade de um enorme tsunami atingir a Europa. Ele diz algo que não se viu antes no passado previsível. As causas desse cataclismo hídrico estão no espaço. Perigos que se aproximam das profundezas do espaço sideral também podem ser considerados, pois talvez estejamos falando de um meteorito ou de um asteroide. Olha, no canal Geocristão, anota aí. Eu tenho um canal chamado Geo Tracinho Cristão. Anota para você entrar nele depois. Eu falei, por exemplo, lá sobre o segundo sol, né? Sobre essa teoria e como poderia estar influenciando a Terra. Por isso nós estamos vendo essa grande perturbação também do clima. Agora que estamos numa transição de ciclo climático da Terra. Então, depois vai lá. Segundo essas pessoas, supostos videntes, O principal golpe será na região do Oriente Médio e na África. Israel, Egito e Marrocos serão os que mais sofrerão. Tudo isso causará uma catástrofe humanitária. Os sobreviventes serão privados de moradia e fontes de alimento. A situação será gravada pela invasão, eles falam de insetos, contra os quais os cientistas serão impotentes. Por outro lado, lá na China, o colapso das montanhas destruirá muitos templos. Então, eles fazem aqui vários tipos de previsões para 2024. 2024 será um dos anos mais difíceis deste século? Será? E, embora a atividade vulcânica não seja incomum para alguns países, alguns afirmam que um evento na Islândia, que o evento na Islândia se tornará um alerta para toda a humanidade. É assim que o vulcão, ele fala assim, ele evoca a retribuição e nos lembra de como é importante manter a justiça. Qualquer atividade vulcânica deve ser tomada como um alerta, dizem. Bom, recentemente nós vimos vários vulcões do nada despertarem todos ao mesmo tempo em vários lugares do mundo. É uma verdade. A erupção será acompanhada pela liberação de cinzas na atmosfera. Assim, a natureza nos dá uma chance adicional de parar e pensar sobre nosso comportamento. Cada pessoa precisará olhar para dentro de si, tal, tal, tal. Aqui ele fala algumas outras coisas aí, meio poética. Tsunami Europeu, será, gente? Bom, Andrzej, acho que é isso o nome? Cislau, monge da Polônia que viveu entre 1906 e 1980, também falou sobre um tsunami que atingiria o continente europeu. De acordo com sua previsão, ondas do tamanho de montanhas varrerão a parede transatlântica como uma casca. Muitos residentes de Gibraltar morrerão. O Saara, como o vale do rio Pó, no norte de Itália, vai afundar. Roma será completamente inundada, de acordo com a previsão do monge. 5 a 10% da população polonesa se tornará vítima do cataclismo. É muito, mas muito mais perderão a vida na Alemanha e na França. As consequências mais terríveis aguardam a Itália, dizem eles aqui, segundo essa profecia aí desse monge. Depois disso, uma era de pobreza chegará à Europa, enquanto a prosperidade e o bem-estar logo se tornarão esquecidos. Bom, a coletânea de profecias sobre o terceiro milênio, publicada em 1956, poderia nos revelar o segredo do que será o futuro da Terra. As publicações dizem que os dias de uma grande catástrofe virão ao planeta. Curacões violentos literalmente varrerão cidades da superfície. O fogo reinará em todos os lugares e os rios ficarão vermelhos como sangue. Bom, isso daqui, porque eu achei importante trazer essas teorias, essas profecias, entre aspas, para você tudo isso. Porque nós estamos vendo, por exemplo, e realmente não é... Estamos vendo vários tipos de rios, vários lagos acontecendo isso daqui, e você está vendo essa tela, ficando com uma cor avermelhada. Obviamente, aquilo é da profecia bíblica, que é essa que a gente tem que ficar de olho, principalmente. Mas, veja, isso tem acontecido. Eu tenho visto também, por exemplo, acontecer, como no deserto da Arábia Saudita, chuvas torrenciais alagando. A Arábia Saudita ficou debaixo d'água, o deserto ficou debaixo d'água, depois também é granizo. Então, tudo no deserto. Você está vendo coisas estranhas envolvendo o clima, parece que tem um alerta sendo dado. Parece que até a Terra, né, dando aquele alerta. Nós vimos agora, por exemplo, lá em Gramado, no Rio Grande do Sul, alguns bairros com rachaduras enormes. Casas caíram, um prédio pequeno caiu por lá. Bairros interditados completamente devido a essa atividade totalmente estranha. Como aconteceu isso? Chuvas torrenciais gigantescas. O clima dando ali seus alertas. Bom, para eu te mostrar a próxima situação aqui, gente, Vamos ler só esse finalzinho aqui, ó. Ele fala assim, O ar pode ser preenchido com gases tóxicos. Os germes cairão. Países e povos inteiros desaparecerão da face da Terra. Preste atenção nessa parte aqui e lembre quando eu te mostrar o próximo link. Países e povos inteiros desaparecerão da face da Terra. A Europa se transformará em um grande cemitério. A Ásia e a África em desertos. O continente americano mudará para além do reconhecimento. O Brasil e outros países da América do Sul cairão em ruína. Olha o que fala do Brasil. França, Itália e Alemanha estarão envoltos em fumaça. As ilhas britânicas vão ficar debaixo d'água. O mesmo acontecerá com o Japão, Austrália e outros países insulares. Nenhum estado europeu escapará às consequências. A América Central do Sul também será inundada, mas a maior parte do Brasil permanecerá acima da água. Inundações maciças farão com que o eixo da Terra mude. Jogar pelas previsões, a área do terreno diminuirá em dois terços. Isso é possível. Os cientistas acreditam que a transição em todo o mundo é bastante real. Por exemplo, uma inundação em escala planetária pode causar um enorme acúmulo de energia em zonas de estresse subterrâneas, o que pode desencadear terremotos devastadores. Se o choque ocorrer debaixo d'água, uma onda enorme se levantará e varrerá tudo em seu caminho. É claro que um dilúvio dessa magnitude mudará completamente não apenas a superfície da Terra, mas todo o sistema de existência da civilização humana. Isso aqui também é muito importante memorizar. Talvez essas pessoas que estão por trás do sistema aí, tentando dominar completamente o mundo, é o que eles desejam, né? Mudar a existência da civilização como ela é para uma nova ordem. Além da ameaça hídrica, há também uma vulcânica. De acordo com a pesquisa, a atividade vulcânica está aumentando de forma alarmante. Por exemplo, Pilauea no Havaí, o Etna na Itália estão acordando. Cada um deles é capaz de lançar cinzas suficientes para mudar toda a biosfera da Terra, né? Então veja, eu achei muito interessante esse artigo. Pode ser muito fantasioso, pode ser uma viagem, tudo. Mas logo eu me lembrei disso aqui, gente. Será que em 2024 nós teremos realmente um mundo bem caótico? Bom, o Luskas, que é um perfil, um amigo lá no Twitter, ele tem um canal no Telegram também. Ele vem fazendo um trabalho excelente há muito tempo, tanto no Twitter quanto no Telegram dele, onde ele traduz muitos vídeos, coloca disponível nas suas redes, esses vídeos traduzidos, e leva muito conhecimento para as pessoas, porque muitos dos conhecimentos estão na língua inglesa. Então o trabalho dele é um trabalho essencial. Se você quer seguir ele lá, é arroba Luska Russo. Luska com K, tá gente? K, Luska. Bom, a Deagle Corporation é um ramo de inteligência militar nos Estados Unidos. Pega isso, gente. Desde 2014, previam uma redução populacional massiva, com cerca de 550 milhões de pessoas a menos no mundo em 2025. Então para 2025 ter menos 550 milhões de pessoas no mundo, no mínimo, algo precisa ocorrer em 2024. Foi disso que eu lembrei na hora. Bom, em 2017, a população dos Estados Unidos foi prevista uma perca de 227 milhões de pessoas. O que é que vai acontecer nos Estados Unidos? Como eles preveram isso? Então preste atenção. Eles lançam esses relatórios no seu site. Essa Deagle Corporation é um ramo de inteligência militar nos Estados Unidos. É respeitadíssimo e suas previsões servem de base para o mundo inteiro. Muitas pessoas, corporações, etc. importantes se baseiam em suas previsões. Em 2017, eles lançaram no site dele a previsão para 2025, porque eles vão lançando para os anos à frente. E pasmem, mais da metade da população americana sumiu. O que aconteceu? No Reino Unido, uma perda prevista de 51 milhões. Dois anos atrás, a Deagle excluiu sua planilha da previsão de 2025 em seu site. Só que quando você entra, o archive, o pessoal salvou. Que é o archive e o arquivo. É um site para você arquivar coisas. Para que quando alguém apagar, está arquivado. Não adianta mais apagar. Está lá. E quando você entra no United States of America, nos Estados Unidos, você depara com essa lista aqui. Deixa eu tentar dar um zoom para vocês. Vamos ver se vai aparecer aí. Você vai pegar aqui, por exemplo, moeda, dólar, ano 2017. População em 2017, 327 milhões nos Estados Unidos. E no mundo, 7,4 bilhão. Já passamos disso, muito mais que isso. Bom, aí tem todos os dados do país aqui. Agora, previsão para 2025. População, Estados Unidos, menos de 100 milhões. Espera aí. Aqui em cima, 327 milhões. Aqui, menos de 100 milhões. O que aconteceu? Para onde foi todo mundo? É o arrebatamento? Ou o que é? O que aconteceu? Previsão essa. Baseado no quê? E eles não responderam. E no mundo? Menos de 6,9 bilhão de pessoas. Então, você vê aqui as setinhas da densidade de habitantes por quilômetros quadrados. Acho que é isso. O produto interno deles, tudo caindo. Tudo caiu. Tudo, 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 tudo. Parece o cenário de uma grande crise que afetou, tirando vidas de milhões e totalmente a economia. E esse link, eu vou deixar na descrição para vocês, quem quiser. E você vai ter aqui vários outros países, né? E você vai poder ver a previsão. O Brasil não é tão afetado assim nessa previsão desta planilha, tá? O Brasil continua ali tranquilão e caindo, né? Agora, os Estados Unidos e tem alguns outros, né? Por exemplo, a França. A França cai de 67 milhões, parece, para 39. Deixa eu confirmar aqui, ó. É, para 39 milhões. O Canadá de 35 para 25. É, olha lá, a França cai de 67 milhões para 39 milhões, 2025. A Coreia do Sul, por exemplo, de 51 milhões para 37. É, o que mais aqui? Itália de 62 milhões para 43. Então, parece algo afetando até principalmente aí países aliados dos Estados Unidos. Japão, de 126 milhões para 103 milhões, né? É, você vê, né? Uma redução grande em muitos países. E a maior redução é, são dos países ali principais aliados dos Estados Unidos da América, né? Então, quando eu vi essa matéria, que eu compartilhei com vocês, por mais para muitos fantasiosos que possa ser, eu sempre alerto sobre o seguinte, onde tem fumaça tem fogo. A gente tem que sim explorar, a gente tem que questionar, a gente tem que buscar, entender. E são muitas pessoas nos alertando. Olha o vídeo de ontem, se você não assistiu, falando que, olha, Tucker Carlson vem falando sobre 2024 repetidamente. Olha, prepare-se, tome cuidado, se prepare da melhor forma possível, etc. O mundo vai mudar, etc. E, de repente, nós temos essa previsão para 2025 de um site seríssimo da inteligência americana. Bom, deixa o seu comentário. É muito importante, eu quero saber a sua opinião. E para você que ficou até o final do vídeo aqui e quer se preparar, assim como eu já venho me preparando para essas crises, crises financeiras, etc. Hoje a internet é o caminho, gente. Então, para você que ficou até o final do vídeo e deseja descobrir como é que eu faço para ganhar meu dinheirinho, enquanto eu viajo pelo mundo, realizando meu sonho, sem depender do YouTube, sem dar satisfação para chefes irritantes, eu não sou o único, não, tá? Muitas pessoas comuns estão lucrando muito na internet. Então, dá uma olhada só nesses resultados aí impressionantes de pessoas que estão ganhando dinheiro usando apenas seus celulares conectados à internet. Há algum tempo eu nem sonhava que isso era possível. Mas hoje eu sou grato. Agora eu preciso dedicar cerca de duas horas para ver o dinheiro entrando na minha conta todos os dias. e não tem nada a ver com esquema de aposta, joguinho, etc. É algo totalmente honesto. Então, assim como eu, uma pessoa comum e assim como milhares de brasileiros também comuns, você também pode conquistar isso. Tudo o que você precisa é do quê? Determinação e alguém experiente para orientá-lo. Então, faz assim. Clica no primeiro link na descrição, entre em contato com o Tiago Gomes e ele vai te guiar mostrando o passo a passo para você começar a ganhar dinheiro com o celular pela internet. E se quiser, viajar o mundo também aí, sem preocupações. Combinado? Primeiro link na descrição. Que Deus te abençoe. Um grande abraço e até o próximo vídeo.